E aí guris, aqui é o Speech! E no dia de hoje, mais um gameplay da The Last of Us. E hoje nós vamos ver o que as mulheres estão mandando no mundo. A Ellie assumindo o jogo como personagem principal, Jack e o Joel foi dar uma descansada. Ah! Headshot lindo! Tem uma ali em cima. E a Thaís aqui do meu lado me dando as dicas preciosas. Então, fica ligado. Bom, nessa parte aí galera, eu deixei só a metade final. A primeira metade demorou acho que uns 5 minutos. Muito complicado essa parte. Tiro de tiro. 1. 2. 3. 5. 4. 5. 1. É um bloater? É. É, é fogo, é fogo! Eu não tenho fogo mais Eu tenho que tirar da igreja Ele vem vindo, ele vem vindo Deu? Dá mais um Pega a munição, Ellie, minha filhinha Pega um monte de coisa Cara, ele morre com um tiro, hein? Mentira o que eu disse no outro vídeo, gurizada Mas é ele mesmo? Eu acho que é no Blonder Puta que caceta Viram que ali, durante o tiroteio Resolvi botar comentário escrito Pra não atrapalhar o áudio original As nossas reações mesmo Com relação ao jogo Até tive que dar um pause Depois dessa aí pra trocar a roupa Cena épica aí da Ellie Fugindo com o cavalo dela Vamos lá, Potro Potro, de acordo com a patroa Vamos Ai, peguei ela Vem pra cá Vamos 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 Não é eu? Acho que é ela Tá chutando Tenham me pegar, desgraçados Espera Que coisa Ele vai gerar Oh fico Um É Tô com o cavalo dela Tô com o cavalo do bing Eu vai gerar Na porta Eu sabia que você ia pegar Não Você ia tirar? Mataram o Kalos. E esse foi o triste fim do Kalos. Sacanagem. Bom, o que os caras não imaginavam é que a Ellie tem 14 anos. E com 14 anos ela já sofre com a TPM. Bom, os caras iam sofrer com essa TPM da Ellie. E matando o Kalos isso ia ser bem pior. Tomou o pescoção. Vocês viram bem onde foi essa flecha. Vocês viram. Opa! E a outra. Não sei se morreu esse Será? Bem-vindo, bem-vindo Sério? Rapaz, esse louco virou-me um susto Não vou nem comentar Vem pra lá, meu Conhece minha lanterna? Conhece minha lanterna? Bom, aí teve uma parte que era só basicamente exploração Resolvi cortar e deixar a ação Vem-vindo, vem-vindo, vem-vindo E eu tava na bomba aí na porta Ai, dá ali Por que ele não deu um tiro? Bota uma bomba aí na porta Bota uma bomba Vem-vindo Uma merda Não coloquei o penis aí porque não fui eu quem disse Ok Bom, aí a gente perdeu um tempo dentro do banheiro E quando eu saí do banheiro Aí, que é onde eu tô encostado Eu vi que tinha uns caras por ali Eu resolvi usar o arco e flecha Porque eu gosto do arco e flecha Mas a Thais não é muito chegada Mas vamos ver o que que deu aí É, pelo jeito funcionou, né? Esse aí acho que não volta mais Bem dormido, bem dormido É isso? Pomba gira Cuidado, pode descer outros Olha lá Tomou a bomba gira Tá sofrendo? Ele tomou um flechaço Meu peito porra Entendeu? Ele tomou o primeiro flechaço e... Sofreu Mas esse aqui foi lindo, né? Esse foi Meu Deus Não, não Ele foi Aquele ali vai em slow motion Em homenagem a Gurizada Não foi só em slow motion Foi em slow motion Com zoom E com R a gente repri ele no canto Deu um trabalhão, galera Espero que vocês tenham gostado ali, hein? Bom, Gurizada As aventuras da Ellie E as dicas da Thais Ficam por aqui Em breve vou estar trazendo A segunda parte da aventura Das meninas super poderosas Muito obrigado por ter assistido E um forte abraço Tchau